Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos! E hoje temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nenhum segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias, que vêm na conquista do cargo público à independência e à realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O GRAM Cursos Online carrega uma missão, mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, formando profissionais qualificados e qualificadas para servir à sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com a educação digital e não ensino à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós e fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar videoaulas, PDFs, simulados, eventos, todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas. Nem mais, nem menos. Sempre atento às atualizações necessárias para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma videoaula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play. Mas, a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes, perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima, que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ, e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público. Eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior, e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações, e não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no GRAM, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente fica muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo com os melhores professores na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com a inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas com o que fazem. Afinal, no fim do dia, tudo se resume a pessoas cuidando de outras pessoas. São elas que geram números superlativos, difíceis até de dimensionar. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do Grand Cursos Online o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado na digital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares em um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo em mais de 8 anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil, nos mais variados cargos e carreiras, como magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com a assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de ponta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a 4 aplicativos. O app Grand Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app Grand Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Grand Audiobooks, que contém mais de 13 mil cursos de todas as carreiras, exames de ordem e leis secas em áudio. E o app Grand Gerenciador de Estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador. A tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente. A cada depoimento que recebemos. A cada braço forte em aulões de véspera. Nos resultados, as provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou. Que o nosso dever foi cumprido. Que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar. Nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concursos. Só que eu estava meio perdido sem saber para qual concurso estudar. Além disso, eu não tinha muito dinheiro. E se eu mudasse de ideia ou errasse na minha escolha? Eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o Grand Cursos Online, os professores e a assinatura ilimitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o Grand também está comprometido com a minha aprovação, isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada. Mesmo tendo um bom salário, sabe? Eu me organizei financeiramente e aí eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante um ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo. No meio do caminho, as contas em casa começaram a apertar e aí eu fiquei com muito medo de não ser aprovada. E aí eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali no final de 2018, eu conheci a plataforma do Grand e a assinatura ilimitada também. E aí eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar, mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar, planejar os meus estudos e dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com um apoio e com cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada, ela é completa. Videoaula, PDF, questões, os aplicativos também, muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação e eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras e conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui, todo mundo pode. O que fazemos? O que fazemos? O que fazemos? Alô, você! Cadê você? Muito bem! Vamos lá! Começamos então, mas agora a continuação do nosso programa aqui. Cafar! Já marcha para o Cafar. Marcha para o Cafar, meu amigo. Ó, você aí, futuro oficial, hein? Quem sabe, né? Bom, já dando meus agradecimentos, vamos chegando que vamos chegando. É uma live, vai ficar disponível para você. Você que vai querer depois estudar, revisar, e vai ter um material aí, já vai poder fazer download, material disponível para que você também possa ampliar um pouco mais os seus estudos. e isso aqui é uma oferta do GRAM. Caramba, hein? Então, você que está se preparando, você que está querendo a carreira militar, farmacêutico, oficial aí da aeronáutica, o canal vai ser por aqui, tá? Hoje, o nosso tema vai ser o quê? Farmácia clínica e os serviços farmacêuticos. E o que que eu fiz? Óbvio, né? Fui pegar as provas, fui dar uma olhada nas provas do Cafar, fazer uma boa análise, e aí eu estou olhando, praticamente, acho que eu olhei uns oito anos de prova, né? E observando as provas, o que que eu percebi? Como evoluiu a farmácia clínica. Impressionante. Como que, através das resoluções 585 do Conselho de Farmácia, e também de profissionais, e de livros, e especialidades, nós vimos uma evolução. E essa evolução está descrita na prova. Por incrível que pareça, eu estava observando isso. Porque quando eu olhei 2014, 2015, 2016, eu praticamente fiquei procurando, falei, gente, cadê a farmácia clínica aqui? Será que o Sertame não queria isso? Porque para agora, 2021, o edital aí traz, bem detalhado mesmo, muito sobre farmácia clínica, sobre a ação do farmacêutico, resoluções, e aí eu fui olhando. Bom, a partir de 2017 para frente, realmente o Cafar começa já a olhar a farmácia clínica, e nos últimos anos, os serviços farmacêuticos, os serviços da farmácia clínica no ambiente hospitalar, eles estão assim, notadamente mesmo, presente na prova, tá bom? E aí eu fui observando também, existem algumas novidades que eu vou estar trazendo nos próximos aí, eventos, principalmente, tem disciplina que cai todo ano ali, impressionante, Farmacoeconomia, uma questãozinha, manipulação, né? Manipulação, olha, farmácia aí, na parte de manipulação, de nutrição parenteral, também cai também, todo ano tem uma, farmacologia, então nem se fala, ela está bem presente nessa prova, é uma prova mediana de, para farmácia hospitalar, para difícil, tá bom? Então assim, vai exigir conhecimento, mas vamos lá, vamos ver um pouco de conteúdo, olha aí o conteúdo, então hoje, marcha para o Cafar, farmácia clínica e os cuidados ao paciente, vamos lá? Um pouquinho aí, sobre mim, eu tenho minha formação aí, eu sou mestre em ciências e tecnologias na saúde pela UNB, sou especialista na área da farmácia hospitalar, sou especialista também na gestão, né, e farmacêutico aí pela minha querida UFOP, e sempre trabalhei nessa área, gosto dessa área, tá, estou trazendo para você, e agora, Alexandre, hein, equipe, grande cursos, mentoria, trabalho aí, assim, trabalho com, com bastante carinho aqui para vocês, tá? E vamos começar, mudança do paradigma, antigamente farmacêutico era o profissional do medicamento, e esse profissional do medicamento, então, ele começa a quebrar esse paradigma, principalmente quando a gente começa a ver mudanças, tá, quando comecei a falar de uma nova filosofia de trabalho, que era o quê? Aquele pharmaceutical care, não é? então, o farmacêutico care, ele é que começa aí com a linda strand, começa a trazer essa mobilização, o farmacêutico, ele traz uma inquietação, porque ele simplesmente, ele está dentro do ambiente da farmácia hospitalar, não está tendo contato com a equipe, a não ser pela prescrição, e ele começa a observar nas prescrições que haviam o quê? falhas, e aí o farmacêutico começa, né, a fazer esse tipo de discussão, tá? Bem-vindos aí a Núcia, bem-vindos José Vinícius, bora lá! Bom, continuando ainda esse processo todo, a farmácia evolui, nós fizemos uma tradução bem literal aí no começo, de farmacêutico care para a atenção farmacêutica, vamos encontrar ainda muita literatura com o título, eu percebo também que o Conselho Federal de Farmácia vem mudando, evitando usar o termo atenção farmacêutica, convertendo ele para o cuidado farmacêutico, até porque vai evitar que a gente, né, faça aquela troca que o concurso adora, né? Assistência farmacêutica por atenção farmacêutica, e você sabe como fazer? Hã? Qual a diferença entre uma assistência farmacêutica, e tem tanto gestor que se confunde aqui e uma atenção? Esse era o problema. Assistência farmacêutica e a atenção farmacêutica. Não é difícil não, é fácil a gente corrigir e entender isso. Qual a diferença entre assistência e atenção? Quando eu tenho assistência, o foco, o insumo principal é o medicamento. Ok? E quando eu tenho a atenção, a atenção, atenção a quem? Eu tenho atenção ao paciente. Entendido? E por isso que o novo paradigma, né? Professor Marcelo Polaco traz isso pra gente aqui, colega militar, farmacêutico, e ele traz o que? Farmacêutico é o profissional voltado ao usuário do medicamento. O foco, então, todo é no paciente. E aí, como eu falei, pra tentar melhorar um pouco o termo atenção, as discussões trazem agora o processo do cuidado farmacêutico. E esse processo do cuidado, ele não é exclusivo só do farmacêutico, não. O processo do cuidado acontece em todas as profissões da área da saúde, né? Esse procedimento de acolher o paciente, ele não... Cuidado, ele existe pra medicina, ele existe pra enfermagem, pra físio, pra todas as áreas, o procedimento do cuidado. a farmácia acaba adaptando o melhor termo, tá? Fica de olho nessa aqui, então. Hoje em dia, então, a farmácia clínica, ela é exercida, ela começou, né, nos hospitais, ok? Então, começa essa convergência da farmácia clínica nos hospitais, depois, ela vai evoluindo, nós estamos hoje com um rol grande de serviços na farmácia comunitária, advindos aí, muita coisa da hospitalar. E olha, principalmente nos grandes centros, começa a surgir os serviços de home care, tá? Principalmente nos grandes centros, os serviços de home care começam a surgir e a farmácia clínica vai atuar. E vários colegas também já estão atuando nos seus consultórios independentes, principalmente área de estética, saúde mental, com certeza aí já tem a atuação da farmácia clínica. eu quero te trazer uma atenção para essa fonte aqui, essa fonte pequenininha, mas fica bem atento a ela, tá? Que nessa fonte pequenininha, doutora Silvia Storpitz, farmácia clínica atuação farmacêutica é uma literatura que eu vi por várias vezes, tá? Essa é uma referência da literatura boa para esse tipo de concurso na área hospitalar. Ela é um referencial utilizado em várias questões. Então eu recomendo que você fique bem atento aí, porque excelente referencial, doutora Silvia Storpitz, nessa situação da banca específica aí, a banca gosta de pegar conteúdos dos livros da doutora Silvia e das resoluções até do próprio conselho, tá? Então, o que ela coloca? Eu trouxe para você o que está lá no livro dela e olha que interessante, atuação da farmácia clínica. Ela dá vários segmentos da atuação da farmácia clínica, principalmente no ambiente hospitalar. Ela vai falar que a farmácia clínica atua diminuindo a alta incidência de erros de medicação. Ela traz segurança ao paciente. é um dos grandes fatores discutidos hoje, segurança do paciente. E quando eu falo segurança do paciente, eu estou pensando até em processo, sabe de quê? De acreditação. É ganhar um selo de qualidade, precisa hoje ter o farmacêutico clínico, ter uma equipe clínica trabalhando. Depois, a alta incidência de reações adversas ao medicamento, farmácia clínica é atuante nessa área, ajudando, orientando, educando tanto os nossos pacientes quanto as equipes também, as equipes envolvidas multidisciplinares. A farmácia clínica atua nessa alta incidência de interações medicamentosas. Interação medicamento, 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 alimento, medicamento, exame laboratorial, medicamento, sonda, e como em medicamento, sonda. medicamento, então a farmácia clínica ela está nesse hall aí, nas interações. Mas de que forma a gente pode estar atuando? Acompanhando, identificando, porque eu já tive uma aula com vocês aqui e pode buscar aí nos nossos arquivos aqui do GRAM, nós fizemos sobre interações e eu já falei para você, toma bastante cuidado que nem todas as interações, mesmo que o sistema de busca de interações ele diga que aquela interação é grave, não quer dizer necessariamente que ela pode ser grave para aquele paciente, porque você precisa levar em conta o que? A situação clínica do paciente, tá? Então fica bem atento que dependendo da situação clínica, uma interação que o sistema traga para você falando que é grave, você vai ter que sempre observar, então a gente nunca pode farmacêutico clínico ter que tomar muito cuidado com isso, você não pode fazer uma análise isolada, tá? Eu, esses dias me perguntaram qual que seria o sistema ideal de um sistema de interações medicamentosas, eu falei, olha, para mim ia ser, se ele tivesse no algoritmo dele, um ponto também de análise dos parâmetros do paciente, opa, como assim? Se eu pudesse colocar num sistema todas as informações técnicas obtidas dos exames laboratoriais dele, toda a condição fisiológica e diagnóstico traçado, aí eu ia fazer uma conversão aí com a interação, nossa, ia ficar chique, não ia? Então aí você ia poder tomar farmacêutico clínico uma decisão realmente, colegas da saúde, não estou falando só farmacêutico não, eu estou falando que todos são envolvidos com cuidado do paciente, um medicamento, um algoritmo desse, com um programa desse, aí sim, por quê? Porque hoje em dia os nossos sistemas de busca de interação medicamentosa, eles são uma coisa meio seca, né? ele vai direto e fala, olha, essa interação é grave, ponto final. E aí você tem que ficar bem atento na condição clínica do paciente. Claro que uma condição às vezes de uma interação moderada pode ser grave dependendo da situação clínica do paciente, também tem essa situação. Porém, eu já dei o meu parecer, quem sabe se um dia a gente não vai ter um bom programa aí que não somente faz a interação, você joga ali o fármaco, mas ele também vai falar pra você, olha, mas baseado na condição clínica do paciente e aí tem uma evolução. Eu falo isso de própria experiência, já de ter conversado com as equipes aí, muitas vezes com os nossos prescritores e ele fala, olha, nessa situação eu preciso de uma interação potencializada que aparentemente vai ser grave, mas pra esse paciente vai ser boa. Tudo bem? Vamos continuando aqui mais um pouquinho. Quatro, incompatibilidades das misturas intravenosas. Então, quem trabalha num ambiente hospitalar sabe, gente, que direto a gente tem uma situação de perguntas onde fala eu posso passar esses dois medicamentos no mesmo acesso? Eu posso colocar tudo na mesma bolsa, fazer no mesmo soro? Então, essas perguntas são importantes. O farmacêutico tá aí pra apoiar a equipe, tá? E atrogenias, a gente tem que tentar evitar sempre o erro, mas lembre-se, hein, a gente já estudou isso em segurança do paciente. O erro é o quê? O erro é humano, né? é intrínseco de ser humano, nós erramos, professor, mas a gente erra, a gente erra, tá? E ainda mais erra quando a gente trabalha em dois plantões, ainda mais erra quando a gente tem um volume grande de demanda de trabalho, por isso que os erros no ambiente hospitalar acontecem. E como é que a gente minimiza os erros dentro do ambiente hospitalar? Nós minimizamos com o trabalho da farmácia clínica, nós minimizamos criando barreiras de segurança dentro do ambiente hospitalar, barreira de segurança, guarda bem isso. O que é uma barreira de segurança? Dupla checagem. Dupla checagem é uma barreira de segurança. Ah, professor, tripla checagem. Olha, se você está fazendo mais de duas, já estou gostando, você já está fazendo checagem, tá? Em vários momentos, em várias etapas do teu processo produtivo. Processo produtivo, porque você produz o quê? Separa medicamento, você faz uma separação de horários, vai depender também do tipo de distribuição que o seu hospital vai ter. Seu sistema é coletivo? Seu sistema é individual? Seu sistema é misto? Dose unitária? Então, dependendo do sistema, a complexidade do sistema, ele envolve também riscos, tá? E risco maior está em CLEM, naquele que é o mais fácil. Vamos botar o coletivo que tem o maior risco, né? Depois, o sistema individualizado também tem risco e da dose unitária a gente diminui bastante, porque a gente consegue fazer uma boa rastreabilidade e também tem o processo de validação da prescrição para sair da farmácia. Claro que essa não é uma realidade de muitos hospitais no nosso país, mas já temos experiências bem consolidadas no nosso país, aonde quem autoriza a prescrição ir ao paciente é o farmacêutico clínico, é o serviço de farmácia clínica que vai validar aquela prescrição, vai analisar, vai verificar se está de acordo com o paciente, com o diagnóstico, com o protocolo institucional e se principalmente não tem o que? As interações medicamentosas e se vai acontecer a possibilidade de eventos adversos ou se aquela prescrição já entra rapidamente aonde? No indicador aí da instituição. Olha, eu tenho um indicador de risco de quedas que eu vou cuidar. Por quê? Porque eu tenho um benzo diazepínico na prescrição, é um paciente acima de 70 anos que está no nosso ambulatório risco de queda, prevenção de quedas. Então, tá vendo? É muito dinâmico o trabalho da farmácia clínica e você vai ver até o final dessa live aqui que é enlouquecedor a quantidade de ações que vão pra ser feitas e vai cair sim sobre a responsabilidade da equipe, tá? A farmácia clínica ela é um braço importante dentro da farmácia hospitalar. Isso é fato, tá? Traz garantias de segurança e traz também o quê? Economia, gente. Tem gestor que tem que ver aí que o farmacêutico clínico ele não só apoia a equipe multidisciplinar mas ele acaba trazendo muita economia e a economia de vida porque eu tô falando que nós conseguimos influenciar o quê? A segurança do paciente tá com bastante aí afínco aí e ação. Continuando, hein? Subutilização de recursos humanos a farmácia clínica vem pra melhorar vem pra evitar desperdício de medicamentos tá? Sendo que medicamentos eles impactam no custo do hospital. Então a atuação da farmácia clínica tá nesses pilares. Mais um pouquinho as atividades clínicas continuando aqui no nosso referencial as atividades clínicas práticas exercidas por farmacêutico no âmbito da farmácia clínica de acordo com estorpídeos é o seguinte, ó interpretar questionar e validar as pressões médicas acabamos de falar isso monitorar a farmacoterapia dos pacientes gerenciar farmacoterapias específicas aí professor mas olha os exemplos aí aminoglicosídeos então a gente vai trabalhar em né em parceria com a comissão de controle de infecção hospitalar heparina anticoagulante aminofilina então a gente começa a pensar o que? monitoramento da farmacoterapia gerenciar farmacoterapia específica você pode colocar como que ele vai estar acompanhando os medicamentos de alta vigilância então farmácia clínica fica de olho nos medicamentos de alta vigilância ou melhor ainda medicamentos potencialmente perigosos professor medicamento potencialmente perigosos fornecer consultoria farmacocinética esse é chique você é o que? farmacêutico? não eu sou um consultor de farmacocinética de farmacoterapia e farmacocinética ó meu amigo hein então assim essa nossa consultoria sobre a farmacocinética dos medicamentos ela é importante também tá na avaliação também da evolução do paciente olha aí que importância né mas quando eu falo de medicamento potencialmente perigoso eu tô falando dos medicamentos que podem causar danos ao paciente e o farmacêutico clínico ele consegue fazer o elenco junto com a equipe multidisciplinar e fazer uma vigilância redobrada até mesmo trazer um processo de educação e saúde dentro da instituição porque gente se não fizer um bom controle por exemplo colocado aqui heparina a heparina vai trazer dano ao paciente anticoagulante vai vai trazer se você não acompanhar o NRD do paciente se você não acompanhar se esse paciente tá fazendo um protocolo de TEV um protocolo de TEB evitando trombose endovenosa profunda trombose pulmonar se você precisa disso na instituição pra evitar danos maiores ao paciente risco de morte mesmo eu não vou falar nem dos eletrólitos do tipo cloreto de potássio é um risco e se você tem dentro da instituição um sistema de distribuição coletiva esse cloreto de potássio vai tá ali disponível risco pro paciente dipirona dipirona não perdão dipirona não mas vamos pensar aqui é porque eu falei pensei em diabetes mas falei dipirona olha aí o professor tá indoidando já mas as insulinas insulina pode trazer dano pode o paciente pode ter hipoglicemia o paciente pode ter a hiper por falta de uma insulina bem controlada mas o pior de tudo você sabe o que é um protocolo de insulina mal feito na instituição porque o paciente ele fica dando hipo, hiper, hipo, hiper e hipo, hiper durante toda a internação sabe o que você vai fazer? vai aumentar o tempo dele de internação vai demorar pra ele melhorar a bioquímica a homeostase dele vai tá desequilibrada e se você mantém ele mais tempo no hospital você mantém o risco do que? o risco dele pegar uma contaminação né? hospitalar então uma infecção hospitalar por mais tempo de hospitalização é fato então um quanto antes você fizer um bom protocolo de insulina ou terapia você evita dano nesse paciente então vai evitar danos fora que Deus me livre o mal estar que o paciente tem quando acontece uma hipoglicemia por doses erradas então da insulina aí no processo do cuidado do paciente são várias ações que vão acontecer e que vão estar presentes nas suas questões então tudo isso que eu tô te falando tá anotando aí anota direitinho porque tudo isso com certeza será questionado aí na sua prova principalmente pela importância do profissional mais um pouquinho vamos lá por fim exercer a atividade de farmacovigilância mas eu vou entrar em mais detalhes um pouquinho pra você sobre a farmacovigilância daqui a pouco doutora Silvia Stapides ainda coloca pra gente o seguinte fornecer educação sanitária aos pacientes é a famosa educação e saúde educação e saúde nós já falamos que é um serviço clínico do farmacêutico e eu vou reforçar isso pra você fornecer informações corretas sobre o uso dos medicamentos inclusive nas instituições o farmacêutico fica responsável por construir o manual farmacoterapêutico farmacoterapêutico esse compêndio tá das substâncias dos medicamentos que foram selecionados 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 por quem? pela comissão de farmácia e terapêutica da sua instituição esse manual vai trazer as informações corretas sobre como utilizar o medicamento na instituição tá e a exemplo dele se a gente pensar em SUS eu tô falando de quem? eu tô falando também da nosso formulário terapêutico nacional o qual tá vinculado a relação nacional de medicamentos a RENAME tá então fica bem atento a isso daí porque essas informações são construídas e são ofertadas lá pela CONITEC a CONITEC ela compõe aí um órgão colegiado aí que dá apoio ao departamento de assistência farmacêutica no Ministério da Saúde se compõe então o formulário terapêutico nacional a RENAME relação nacional de medicamentos os quais vão balizar financiamento também né vão tá ali né o que tá sendo financiado mas principalmente a escolha a melhor escolha a melhor tecnologia em saúde para uma instituição dentro do SUS então já que a gente tá fazendo prova no público no sistema público militar também você vai lembrar o que eu tenho uma referência de uma relação nacional de medicamentos eu tenho um formulário terapêutico nacional que traz todas as informações e se a minha instituição vamos falar que lá a parte do seu comando aéreo futuramente resolve então fazer essa seleção revisar a seleção de medicamentos você já tem um referencial importante ok mais um pouquinho bora lá conduzir estudos participar de visitas clínicas fazer entrevista ao paciente entrevistar o paciente mas professor essa entrevista ao paciente pode ser considerada a consulta farmacêutica é isso aí tá a consulta farmacêutica conduzir estudos de utilização de medicamentos e olha que nessa época de pandemia agora eu já falo pra você e eu já sempre venho comentando essa questão da pandemia então obrigatório pra essa prova do CAFAR saber direitinho o que acontece nas fases dos estudos clínicos no pré-clínico fase 1 2 3 saber direitinho e na fase 4 você tem que entender bem como que isso acontece e quais são os principais estudos mas eu vou te falar isso em outras lives vou reforçar isso com você quem são os principais estudos que vão validar quais são as nossas bases da literatura realmente que a gente vai sempre escolher pra tomar as melhores decisões da medicina baseada em evidências isso vai ser sempre importante fica bem atento com isso porque nos dias atuais o que está acontecendo bastante são ensaios mesmo nós estamos fazendo bastante estudo infelizmente assim como a pandemia acontecendo e ao mesmo tempo estamos fazendo estudo dos medicamentos e está acontecendo bastante estudo de forma simultânea então vamos ficar bem atento a esse ponto mais outra coisinha para a gente dar continuidade vamos lá participar das pesquisas clínicas já participei de pesquisa clínica e no caso às vezes o farmacêutico a farmácia acaba sendo o que a gente chama da parte não cega quando você está fazendo ensaio duplo randomizado vai acontecer isso em relação a classificação dos serviços clínicos do farmacêutico vamos lá em relação a classificação eu já trouxe aqui um apanhado do que está na nomenclatura para vocês ficarem de olho mas vamos olhar só mais alguns rapidinho para você ver o tanto do trabalho que o farmacêutico está envolvido olha aí o farmacêutico ele vai estar envolvido com o que? atividades da comissão de farmácia terapêutica farmácia clínica então vai fazer parte da comissão da CFT por que que vai fazer parte? boa pergunta para a prova por que que o farmácia clínica está fazendo parte aí da CFT? lembra que a CFT faz o que? ela faz todo o processo de seleção da escolha dos melhores medicamentos para uma instituição ok até aqui agora eu falo para você como é que você vai fazer uma inclusão de um novo medicamento nessa lista ou de repente como é que você vai analisar uma solicitação de inclusão é isso mesmo na rotina da farmácia hospitalar você pode saber que sempre a gente vai ter visitas né dos nossos colegas representantes da indústria e você vai ter também o profissional claro querendo o maior leque de arsenal terapêutico que ele puder então assim a medicina o médico ele não vai ele vai querer o que ele tiver de arsenal está certo né o que ele tiver de arsenal ele vai querer fazer uso ali está certo até um ponto tá porque vai depender muito principalmente pensando em SUS vai depender muito de uma questão orçamentária infelizmente a gente tem que saber escolher bem escolher aquele com o melhor preço melhor eficiência tá poder atender assim da melhor parte possível a melhor quantidade do perfil até epidemiológico que tem aí no seu hospital na tua região então farmacêutico clínico vai fazer parte da CFT é fato tá vai precisar dele lá na comissão de farmácia terapêutica e você farmacêutico clínico que vai fazer a análise dessa solicitação de inclusão se realmente ela vai ter uma análise então quando a gente estudar farmácia economia a gente vai ver que existem análises tá que não é exclusivamente só eficácia eficiência desse medicamento você vai ter que fazer uma análise também orçamentária então tem que somar uma coisa com a outra tem que ter um preço justo que consiga fazer o tratamento do seu paciente aí de uma forma eficiente tá sistema de monitorização de erros de medicação então precisamos construir vamos construir o que indicadores como é que você fala que o seu local que você trabalha é seguro como é que você sabe se tem segurança ou não tá sistema então de reações adversas olha é o sonho de consumo que tudo isso que está aqui aconteça tá gente não quer dizer que na vida real aconteça mas aqui ele está trazendo para a gente tá que eu posso ter um sistema de registro de reação adversa de notificações nada como ter sabe o que um núcleo de segurança núcleo de segurança do paciente e isso tem resolução para isso um núcleo de segurança do paciente vai estar monitorando tudo isso daqui criar boletins informativos e aí eu já estou indo para onde eu estou indo para um centro de informação dos medicamentos farmacocinética clínica aí ó farmacêutico clínico é um consultor da farmacocinética tá também equipes de suporte nutricional principalmente a equipe multidisciplinar de terapia nutricional a famosa EMTN o farmacêutico é peça importante nisso tá quem me der aí ó junto com os colegas nutricionistas clínicos quando você começa realmente trabalhar na equipe multiprofissional nos rounds clínicos quando você vira para o colega da nutrição clínica e fala olha esse medicamento vai ser via sonda qual que é a nutrição que está acontecendo ali na mesma sonda nasogástrica você vai descobrir que em determinados momentos é melhor não fazer os dois próximos ou a gente vai ter interação do medicamento com a sonda isso tem que ser avisado para a equipe para o colega da nutrição tá para não ter risco também de ter que ficar trocando sonda que é outra câncer aí que a equipe acaba aí acontecendo porque tem entupimento de sonda naso enteral porque tentou se fazer no medicamento e ele não é não era compatível né com a sonda ouve adesão então existe sim tá é bom enfim trazendo que a literatura escolhida a literatura que é base eu vou falar muito dela durante esse cafar tá eu vou falar sempre para você porque ela tá é a literatura de escolha aí principal da banca outro momento importante saindo um pouco agora da literatura indicada vamos para uma é um ponto que começou a aparecer nos últimos anos em relação ao cafar em relação a farmácia clínica que é surgimento de questões envolvendo a resolução 585 de 29 de agosto de 2013 do nosso conselho federal de farmácia e eu já trouxe até a definição que tá lá dentro da resolução que fala que farmácia clínica é a área da farmácia voltada à ciência e prática do uso racional de medicamentos nos quais os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente de forma a otimizar a farmacoterapia promover a saúde bem-estar e principalmente gente prevenir doenças na resolução 585 ela traz o seguinte na sua emenda regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e da outras providências falam que o farmacêutico que promove a farmácia clínica ele precisa ser legalmente habilitado e registrado no conselho regional de farmácia da sua jurisdição ele vai prestar obrigatoriamente cuidados à saúde e esse cuidado à saúde pode acontecer em todos os lugares e níveis de atenção em serviços públicos ou privados isso aqui é questãozinha já batida questão de prova fica aí a questão de prova fica de olho nisso aqui tá gente porque ele acaba querendo te confundir coisa boba mas assim ele vai falar que o farmacêutico só pode prestar os serviços né do tipo prescrição farmacêutica num serviço público e não no privado ele vai transformar ele vai trazer resolução 586 também junto nessa discussão misturar parágrafo único as atribuições clínicas do farmacêutico visam proporcionar o cuidado ao paciente agora olha a extensão família e comunidade de forma a promover o uso racional de medicamento otimizando a farmacoterapia com o propósito de alcançar resultados definidos que vão melhorar a qualidade de vida do nosso paciente a atenção que eu te peço para a prova do CAFAR é o seguinte no capítulo 1 das atribuições clínicas do farmacêutico eu selecionei para você aquelas assim mais assim quentes vamos nelas cuidado centrado no paciente isso está descrito na resolução o cuidado é centrado no paciente como eu te falei mudamos o que? mudou o paradigma não mudou? cuidado era centrado no medicamento e essa atenção ao medicamento deixa ela para o ciclo da assistência farmacêutica tá no caso do cuidado farmacêutico o cuidado ele é focado no paciente na família e também na comunidade porque um dos serviços que nós vamos prestar é educação e saúde e ele pode ser feito focado na comunidade pode ser não ele é focado na comunidade tá avaliação da farmacoterapia objetivos terapêuticos vão ter que ser bem definidos você vai avaliar a farmacoterapia do paciente mas já definindo realmente qual que será o processo desse cuidado vamos fazer intervenções farmacêuticas quais serão as intervenções farmacêuticas que a gente tem que avaliar principalmente é o que? olha eu preciso fazer intervenção farmacêutica em cima das interações ok interações medicamentosas olha eu vou fazer intervenção farmacêutica propôs por que? os nossos pacientes da nossa instituição eles nós podemos monitorar o nível cérico da droga no organismo do paciente podemos solicitar exames e aí fica mais interessante ainda a farmácia clínica nesse contexto né a partir do momento que a farmácia clínica vai tomando um apoio da equipe multidisciplinar fechando com a equipe multidisciplinar formas de melhorar o cuidado ao paciente e uma delas que eu falo que é top de linha mesmo de você cuidar do paciente é quando você pode fazer o acompanhamento solicitando exames laboratoriais e avaliando o nível cérico de drogas bem específicas vou dar exemplo de uma carbonato de lítio por exemplo você pode acompanhar ali de pertinho solicitando às vezes se necessário o INR para pacientes que estão fazendo uso já automático de anticoagulante a gente acha que parece que é o óbvio né o paciente está fazendo uso de anticoagulante com certeza alguém vai solicitar o médico vai solicitar o INR dele vai ver os fatores de coagulação mas às vezes não às vezes pode passar batido uma situação que a gente acha quantas vezes no ambiente hospitalar isso já aconteceu comigo tá o nosso prescritor achava que iria vou dar um exemplo clássico que acontecia aconteceu já algumas vezes a gente tinha um serviço que é o ambulatório de asma ambulatório aí de cuidado do paciente no tratamento da asma e aí você tinha que orientar o paciente no uso dos debulímetros dos espaçadores na terapia medicamentosa como fazer quem é quem né olha esse aqui é o corticoide esse aqui é o salbutamol esse aqui serve para uma coisa esse aqui serve para outra e aí nesse serviço integrado tinha o nosso prescritor que fazia todo o diagnóstico acompanhamento do paciente tinha uma equipe de enfermagem de suporte a qual acabava já fornecendo informações importantes da prescrição de como usar o nebulizador de como usar o espaçador o nebulímetro e ainda tinha um serviço da farmácia com um consultório farmacêutico que também fazia prestação de serviços dando orientação como utilizar todos esses equipamentos e todo esse arsenal já aconteceu das vezes já a gente está atendendo o paciente já era a segunda vez que ele estava retirando o medicamento e a gente acabava descobrindo isso a gente conversava entre a equipe e a gente acabava descobrindo que esse paciente acabou passando direto o colega da prescrição atarefado de repente ele pegou e falou olha não eu tenho certeza que a enfermagem vai aconselhar esse paciente a enfermagem lá estava atarefada falou não eu tenho certeza que o serviço de farmácia vai também orientar esse paciente mas no final o que a gente queria a gente queria a orientação dada pelo prescritor fortalecida pela enfermagem e fechando qualquer aresta pela farmácia e mesmo assim acabava que a gente identificava um ou outro paciente que acabava passando por esse nosso nessa forma de cuidado de trabalho junto com o nosso paciente olha aí né então só para você ver que erros e falhas vão acontecer nesses locais nesses sistemas mas tá outro ponto importante da resolução 585 vai ser o que a consulta farmacêutica farmacêutico clínico vai fazer o acompanhamento precisa solicitação de exames laboratoriais isso é tão questionado tá às vezes tentam na questão te confundir vai fazer também o que elaboração do plano de cuidado evolução registrarem prontuário e eu falo que isso também é importante colega da farmácia comunitária não esqueça que você tem que fazer isso tá farmácia comunitária principalmente conciliação isso tem também chamada atenção nas provas se você não lembra conciliação de medicamentos o que que era? uma simples lista parece uma coisa que é tão simples né são umas coisas simples que a gente consegue bastante efetividade então uma lista simples ali na entrada avalia conversa com o paciente faz a entrevista faz a consulta monta a lista inicial hoje a gente estava dando aula aqui no GRAM sobre insulinas e hipoglicemiantes orais e normalmente o paciente quando entra na instituição ele está fazendo uso de metformina mas como ele está ali dentro ali da situação da internação ele vai parar com a metformina e ele vai ter um acompanhamento de um protocolo de insulina terapia bem feitinho porém lá na alta se ninguém lembrar que ele entrou na instituição fazendo uso né parando com o uso da metformina na prescrição de alta tem que lembrar e quem vai fazer isso conciliação medicamentosa e a farmácia clínica vai lembrar o prescritor vai falar olha esse paciente entrou na instituição usando metformina então ele é crônico precisa dar continuidade tudo bem belezinha então vamos lá mais um pouquinho e o ato de prescrever esse também né dependendo da situação professor mas pode prescrever pode sim isso está em resolução você quer ver provinha texto do CAFAR olha aí conforme previsão na resolução 585-2013 dentro das atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao cuidado à saúde no âmbito individual e coletivo analise as alternativas abaixo então já está caindo 585 na prova do CAFAR tá participar e promover das discussões de casos clínicos de forma integrada com os demais membros da equipe de saúde show de bola não é depois prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico ou em outro ambiente adequado que garanta privacidade de atendimento depois fazer a anamnese farmacêutica bem como verificar sinais e sintomas com o propósito de prover cuidado ao paciente o quarto organizar e interpretar se necessário resumir os dados do paciente a fim de proceder a avaliação farmacêutica e aí ele te pergunta quais que estão corretas tá quais que estão corretas e olha aí para seu deleite todas estão corretas então isso aqui foi questão já a prova CAFAR tá praticamente ele fez o que pegou na íntegra e colocou em questão foi isso que ele fez e aproveitando que a gente falou da consulta farmacêutica é um atendimento definição tá consulta farmacêutica é o atendimento realizado pelo farmacêutico em paciente respeitando princípios éticos e profissionais com a finalidade de obter os melhores resultados com a farmacoterapia promover o uso racional do medicamento em outras tecnologias mas eu coloquei isso aqui para te perguntar o seguinte meu querido minha querida que me assusta me assiste consulta farmacêutica que me assusta olha ele é um serviço clínico eu considero um serviço clínico do farmacêutico consulta farmacêutica pode ser chamada de serviço clínico fica atento com isso tá bom sabe por que consulta farmacêutica não é serviço clínico tá a gente vai falar quais são aqui mas consulta farmacêutica não é consulta farmacêutica é um momento de interação entre paciente e o profissional isso é fazer a consulta mas isso não é serviço clínico fica bem atento isso é pegadinha ok outra questão CAFAR também de acordo com a resolução do conselho federal de farmácia 585 29 de agosto de 2013 é correto afirmar que é ato profissional no qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas olha aí seleciona e documenta e outras intervenções relativas ao cuidado a saúde do paciente visando a promoção proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças agora fala pra mim o que que é isso farmacêutico selecionar e documentar terapia farmacológica e não farmacológica e outras intervenções dispensação consulta prescrição segmento eu achei uma questão pegadinha essa viu pra mim é pegadinha vamos lá é dispensação não você fazer o que selecionar e documentar a terapia não agora é consulta hum é prescrição por isso que eu tô te falando é um tema assim que você às vezes não dá valor prescrição farmacêutica ela é tema também da 586 mas ela teve vamos botar o preâmbulo ela começou a ser discutida na 585 e o CAFAR cobrou isso em prova ele perguntou falou olha o ato do farmacêutico selecionar e documentar as terapias né tanto medicamento farmacológico e não farmacológica fazer essa orientação ele tá fazendo o que a prescrição do farmacêutico hein fica atento com isso tá mais uma são as ações são ações que caracterizam uma gestão clínica da assistência farmacêutica exceto então eu tô falando agora o que gestão clínica aonde da assistência farmacêutica participação ativa na auditoria de antimicrobianos exceto hein o que que não é clínico aqui implantação de distribuição automatizada de medicamentos no centro de terapia intensiva ou seja eu vou arrancar minha farmácia satélite de lá e vou botar um dispensário eletrônico seleção de medicamentos empregando os princípios da farmacoterapia baseada em evidência e desenvolvimento em conjunto com a comissão de farmácia terapêutica de programas de terapia sequencial e intercambialidade terapêutica top também qual desses itens não tem nada a ver com a clínica com a parte clínica quem não tem nada a ver com a parte da clínica é o que diretamente tá implantação da distribuição automatizada de medicamentos então isso aqui a gente vai deixar pro pessoal lá da farmácia hospitalar né então é mais administrativo do que gestão clínica questão CAFAR tá fica bem atento aí tem muita pegadinha então quando você for estudar resolução 585 de 2013 o que que eu vou te indicar querido minha querida vai direto no capítulo 1 das atribuições clínicas do farmacêutica tá no artigo 7 fica bem atento leia com carinho a lei seca mesmo a resolução na íntegra e olha não se esqueça de acompanhar com bastante carinho o glossário tá eu normalmente gosto de fazer o seguinte se você vai ler uma resolução nossa área aqui RDC resolução do conselho federal de farmácia você vai ler primeira coisa que você tem que ler sem brincadeira pega as definições leia as definições entenda o teor das definições e aí você vai pra leitura e eu não entendo tá eu acho que na 344 as definições vem antes mas quando você olha outras resoluções acabam deixando os conceitos e definições às vezes pro final da resolução ou por um anexo eu falo pra você é mais importante que você leia primeiro as definições e entenda o que tá escrito na definição e vai pra leitura da tua resolução você vai entender melhor a resolução e vai aplicar as definições por que que eu tô te falando isso? porque as questões estão literalmente copiando a definição e fazendo uma pequena mudança perguntando se é certo ou errado é isso que tá acontecendo nas resoluções então você percebeu que nesses últimos anos eu percebi você não mas eu percebi que a resolução 585 ela tem prevalecido sim tem aparecido e surgido em cada uma das últimas provas dos últimos 3 anos tá? então ficou atento? então farmácia clínica o foco é em quem? fala pra mim centrado no paciente e você vai fazer todo esse processo do cuidado vai lembrar lá da técnica do método SOAP tá? de fazer uma boa evolução do paciente você tem que fazer o que? identificar as necessidades do paciente documentar e aqui eu chamo de prontuário do farmacêutico prontuário querido você tem que documentar esses trabalhos tá? serviços farmacêuticos e aí vamos ficar atento com quem? conciliação de medicamentos eu aposto na conciliação porque a conciliação é uma forma de trazer muita segurança pra instituição o que que é manejo de saúde de problemas autolimitados o manejo problemas autolimitados isso aqui é um avanço na farmácia clínica lá na farmácia comunitária é você cuidar do seu paciente olha a Anvisa recentemente acabou de lançar uma atualização dos medicamentos isentos de prescrição que são esses medicamentos que o farmacêutico pode atuar nesse manejo de saúde de problemas autolimitados como é que eu trato piolho como é que eu trato acne como é que eu ajudo o paciente na questão de uma constipação como é que eu ajudo o paciente sei lá com encravada com tínia corpóris você pode ajudar o paciente de tanto jeito com uma dor de cabeça simples mas acompanhando e prestando atenção de como é que é essa dor da tosse se ela é seca se ela é improdutiva isso é manejo de saúde de problemas autolimitados dá pra se fazer muita ajuda dá pra cuidar muito do paciente na parte clínica tá depois rastreamento em saúde vamos fazer campanha campanha de quem campanha da hipertensão né campanha da diabetes vamos fazer rastreamento dislipidemia é isso daí que é fazer rastreamento em saúde mais serviços dispensação então você vai garantir que aconteça dispensação com informação com orientação acompanhando vendo se correto se tá certo educação em saúde é por isso que a resolução 585 estende o cuidado do farmacêutico para o paciente para a família e para a comunidade monitorização terapêutica dos medicamentos então o segmento lembra lá do segmento farmacoterapêutico segmento ou acompanhamento acompanhamento farmacoterapêutico você vai acompanhar a evolução do paciente que tá internado ali com você tá e isso é extremamente importante é a evolução que você tá fazendo acompanhando olha o paciente entrou com essa situação de saúde você faz uma revisão da farmacoterapia inicial e acompanha a evolução dele tá vamos fazer mais uma questão saideira hein vambora lá acabou 50 minutos nunca vi um negócio desse é rápido demais apresenta corretamente as atribuições clínicas do farmacêutico relativo ao cuidado à saúde num ambiente individual e coletivo tá então ele tá falando sobre a questão do farmacêutico olha aí nós temos que estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente tá então é atribuição clínica do farmacêutico relacionado ao cuidado em saúde e tudo isso tem que ter uma relação centrada em quem no paciente seguindo o nosso primeiro slide doutor Marcelo Polacou o que ele falou pra gente o paradigma farmacêutico era responsável exclusivamente só sobre medicamento agora não meu amigo eu cuido é do paciente que é usuário do medicamento e é isso daí tá fechamos os nossos 50 minutos aí rapidinhos de live pra trazer pra você informações importantes sobre serviços clínicos do farmacêutico resolução 585 leia com carinho ela é pequenininha ela é curtinha faça um bom resumo coloca aí porque eu tenho certeza que uma resolução 585 vai estar presente na tua prova do CAFAR tá e os serviços clínicos do farmacêutico é fato uma questão também de serviço clínico farmacêutico vai estar por lá tudo bem tem mais conteúdo aí no material que eu deixei separado pra você faz download dele resolva as questões e depois a gente vai conversar porque a gente tem muito mais CAFAR aí por essa marcha à frente grande abraço pra você e ó até a próxima aula tchau 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 tchau